Fala galerinha do Rios Fundo Games e a galera beleza? Galera não se esqueça, se inscreva, deixa o like, comentem e vamos lá que o tio se atrasou. Bem galera, nessa madrugada, manhã no Japão, essa querida imagem aí começou a circular por toda a comunidade. Eu devia ter feito esse vídeo ontem de madrugada, é RD, você vacilou, vacilei mesmo meu amigo. Até meu amigo que mandou a imagem lá pro JP falou, pô RD, você não fez o vídeo hoje? Falei, ai cara, ontem eu tava muito quebrado, eu tava muito cansado, eu não consegui nem ver o celular. Então infelizmente eu já tô fazendo agora com um dia de atraso do Japão, mas não tem problema né galera, vamos lá. O que acontece? Será mesmo que nós vamos ter, lembrando que toda essa imagem é meramente ilustrativa, tá bom? Será que nós vamos ter mesmo um banner riser chegando agora galera? Mano, assim galera, o que que acontece? O Bio Broly tá sendo muito pedido e o Cooler aí também já tinha saído meio que um spoiler, eu já tinha feito esse vídeo pra vocês né? Se vocês não viram, volta aí que eu tinha feito o vídeo a respeito do Cooler. E aparentemente parece que o Bio Broly poderia vir também, como um banner Mega Rise. Só que galera, faz tempo que nós não temos esse banner, se isso acontecer, significa que vá, era o vídeo que eu ia fazer na segunda-feira, mas eu vou ter que antecipar agora. Significa então que a campanha vai estender-se até quase o final de setembro velho. Como assim RDC tá louco? Não galera, eu vou fazer o cronograma, amanhã eu vou fazer um vídeo do cronograma, se caso esse Mega Rise der certo. Mas se isso acontecer, preparem-se pra uma campanha que vai abordar o mês de agosto e setembro praticamente inteiro, tá? Então assim, valeria a pena o Bio Broly vir nesse banner com o Cooler? 159 milhões por cento sim, sim, eu queria que isso acontecesse, esse personagem merece, merece entrar no jogo meu amigo. Só que, tá certo isso, ele não merecia um LF? Galera, acho que como LF ele não chamaria a atenção. Mas, contudo porém, como o Sparking, forte, vai chamar a Samu, vai ajudar a equipe do Broly aí, velho. Então assim, ah, isso é um spoiler da comunidade? Não, é mais um, não é rumores que eles estão falando agora, é previsão. É mais uma previsão do que pode acontecer. Então sim, galera, isso pode se tornar real. Mas lembrando, lembra que aqui é um canal de notícia, eu tô deixando vocês antenados com o que tá acontecendo lá fora. Não se emocionem. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas já comecem preparar seus cristais, porque nessa próxima semana, o bicho vai pegar.